Olá você que se liga no canal Alta Cidade TV. Olha, hoje dia 28 de março de 2017, nós estamos aqui no Lago Por do Sol. Um local muito bonito, um local que foi criado para que as famílias tivessem o seu local para poder vir passear, para ter o seu lazer, praticar esporte, fazer também seus exercícios. Mas é um local que encontrava-se abandonado, porque os vândalos estavam vindo para cá, usuários de drogas, pessoas alcoolizadas e as famílias então ficaram preocupadas justamente com a questão da segurança. Mas a Polícia Civil, em conjunto com o administrador da cidade, prefeito municipal e câmara de vereadores, resolveram fazer algo mais arrojado para que as pessoas pudessem retornar para o lago. E aqui ao meu lado está o doutor Ramon, ele que é delegado da Polícia Civil na cidade de Iporá e vai falar para a gente a respeito desse projeto tão importante para entregar de novo o lago para as famílias imporaenses e também pessoal da região. Doutor Ramon, meu boa noite. E esse projeto realmente é um projeto arrojado, senhores. Boa noite. Exatamente. Há cerca de três anos nós assumimos aqui na cidade de Iporá e nesse período a gente ouve muitas reclamações de pessoas aqui da cidade que utilizam o Lago Pôr do Sol para atividades físicas, para atividade de lazer, no sentido de que está faltando segurança aqui no lago. De fato, isso foi levantado em números, em estatísticas. A polícia, por um certo momento, acabou deixando de se fazer presente aqui e aos poucos este local foi se tornando local de uso de drogas e começou a acontecer aqui alguns crimes contra o patrimônio, como furto, como roubo. Diante dessas reclamações, a Polícia Civil elaborou um plano, como o senhor disse, arrojado, arrojado no sentido de que as dificuldades são colocadas para a gente, mas a gente não cruzou os braços, a gente não vai cruzar os braços diante desse problema aqui na cidade de Iporá. Elaboramos um plano de colocar policiais efetivos aqui. Nós vamos fazer uma equipe policial aqui todos os dias, enquanto a situação de segurança não voltar para este local, não se normalizar, a Polícia Civil estará presente. Nós conseguimos junto à Secretaria de Segurança Pública uma delegacia móvel que está aqui hoje e ficará por um certo tempo. Essa delegacia permite o atendimento do cidadão, o registro de ocorrências aqui e o maior conforto para os policiais também que vierem trabalhar. Uma equipe de policiais estará presente aqui todos os dias, fazendo abordagens em usuários de drogas, em pessoas que estejam com a intenção de usar este local para a prática criminosa. A nossa intenção é devolver o lago para as famílias Iporáense. Este plano foi elaborado pela Polícia Civil, mas nós apresentamos ele para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo da cidade, e os quais abraçaram a causa, os quais prometeram que vão fazer investimentos aqui no lago, como iluminação, como podre de árvores, o que vai facilitar muito o trabalho policial. E ainda convidamos a nossa co-irmã, a Polícia Militar, para abraçar este projeto, haja visto que nós precisamos muito da união das polícias aqui para resolver de vez este problema. Então, amor, muito obrigado, senhor, e que realmente vocês tenham um bom trabalho, é isso, nessa jornada de vocês. Eu que agradeço, a Polícia Civil está sempre à disposição, e espero em breve termos um resultado efetivo aqui com relação à segurança no lago Iporá. É, pessoal, então você que queira vir para o lago Iporáense, pode vir participar aqui, a segurança total para você e para a sua família. Celso Henrique para o canal Alta Cidade TV. Tchau, tchau.